Beijo. Que mais, vó? Silvia. Ô, Silvinha querida, que Deus te proteja. A vovó tá com saudade. Beijo. Que mais, vó? Silvana. Querida, abraça os seus filhos por mim. Tô com muita saudade. Beijo. E agora, vó? Que mais? Só foi quatro que a senhora disse. A Elane tá aqui. Fabiana. 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 Gabi. Gabi. Ô, Gabi. Seu filho é lindo, minha filha. Com fé em Deus. Ainda vou ver de pé. Beijo. Que mais, vó? Fabiana. Fabiana, você não me manda notícia, mas eu te amo. Beijo. E agora, vó? Ainda lembra? Carina. Carina. Carina e Laura. Ô, Carina, você vem aqui no VMV, querida. Eu tô com muita saudade de você e a minha netinha. Abraço para as duas e meio. E agora, vó? Ainda tem? Nelsinho, mamãe. Tem bicho, né? Não. O Nelson. O Nelson! O Carlos tá na frente. Mas olha, meu lindo, né? Tá na frente também. Nelson, você foi trabalhar, meu amor. Pois eu estou aqui com o Carlos, debaixo dos pés de manga, me lembrando de você. Deus lhe proteja. Beijo. Ainda tem carinho. Não sei, vó. Pois é, eu perguntei a mamãe, a mamãezita, tu é mãe, não sabe? Eu tô aqui. A Elane tá aqui. O Rodrigo é aqui, o Renan é aqui. O Filipinho. Felipe. Felipe do tio Raimundo. Tem. Mas já é o quê? É neto, vó. É neto, Felipe. Felipe. É, Filipinho. Como está você, meu amor? A vovó tá com saudade. Beijo. Minha nora, linda, maravilhosa. Tô com a saudade de você. Aime, manda pra Aime, beijo. Como? Filhinha do Carlos. Aime. Ivin. Ivin. Como é o nome? Ivin. Ivin. Oi, minha netinha. Breve eu vou lhe abraçar, querida. Beijo. A Ivin é bisneta, a Ivin. A Ivin é bisneta sua. É. Minha bisnetinha linda, maravilhosa. Vai, Lani. Rodrigo e o Renan, vai. Não, mas o Rodrigo não é pessoalmente. Vai, Valdir, mande. Renan.